Meu nome é Rosane, eu moro em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. E, Rosane, você já pintava antes? Eu pintava, assim, eu tinha vontade de pintar e eu fiz um curso muito tempo atrás de telas, né? Porque eu tinha muita vontade de pintar, eu tinha um desejo enorme de fazer pinturas, eu queria pintar. E aí apareceu aqui na minha cidade, até essa pessoa é muito minha amiga, eu fiz um curso com ela, mas um curso bem rápido, não demorei muito tempo. E eu pintei algumas telas, onde eu dei esse início de pintura. Aí foi muito tempo atrás, acho que se tem uns oito anos, eu acho, por aí, eu fiz esse curso. E aí você pintava a óleo, então? Isso. Era pintura a óleo? Pinta a óleo, daí eu fazia, pintava nas telas. E esse lugar, eles já tinham as telas também, né? A gente já comprava deles e já comprava todo o material dela ali e a gente pintava. Então, é uma vez por semana, né? E a gente ia lá pintar. E o que que te motivou a pintar no Corvinho? Eu queria uma coisa diferente, porque eu sentia que a tela, eu tava com dificuldade pra vender, sabe? As pessoas, é difícil a compra de uma tela, as pessoas pensam muito, né? Então, eu queria atingir, chegar a vender, não só me satisfazer com a pintura, mas eu queria fazer a venda, pra poder até comprar materiais, porque os materiais são caros, né? Então, é onde tu te... Ah, vou fazer o último ao gradar, vender algumas também. A gente também fica feliz de vender, né? O seu trabalho, isso é uma coisa de te motivar. E essa desmotivação que tava nas pinturas, nas coisas, eu tava querendo fazer algo diferente. Eu até já tinha pensado um tempo, assim, me lembrava, será que eu pintasse, então, panos de prato? Porque eu nunca pintei panos de prato, né? Aí eu cheguei pensando, será que eu não... Buscar os panos, pintar? Pensei nessa ideia também, né? Pra poder chegar a algum lugar, né? A agradar a pessoa, o público, chamar atenção, né? Mas aí também não me motivava. Eu gosto muito de procurar as coisas, eu busco muito. Sinceramente, eu tô sempre na internet procurando novidades. Eu adoro buscar novidades. Eu sou muito de ir atrás de coisas do artesanato, né? Que eu amo muito. E também coisas de jardins, de decoração. Eu tô sempre atrás dessas coisas. Buscando isso na internet. E isso, eu tava buscando uma coisa diferente. Esse era meu objetivo de buscar, porque eu tava me sentindo desanimada, sabe? Bem desmotivada. Mas eu queria pintar. Eu tinha vontade de pintar, fazer coisas diferentes, sabe? E parece que a tela não era diferente e não me dava aquilo que eu queria, sabe? E é isso que você viu na pintura no Corvinho. Algo diferenciado. Diferenciado. Aí nessas minhas buscas na internet, eu encontrei você. Lá eu encontrei você, lá, né? Falando. E eu fui analisando e achei, assim, eu me encantei. Sinceramente, eu me apaixonei pelas peças que você mostrava. E o jeito que você fala encanta a gente. Você faz a gente sentir vontade de fazer, sabe? E isso foi me motivando. E eu fui... Ai, eu tenho que comprar esse curso. Ai, eu tenho que comprar esse curso. Mas será que eu compro? Será? Porque é receio, né? A gente tem medo de comprar coisa na internet. Eu tenho. Porque eu, nessas coisas, eu sou meio atravada. Eu peço muita ajuda, né? Pra minha filha, pra minha nora. Porque eu tenho medo dessas coisas de internet, né? Comprar, né? E eu pensava, será que é seguro, né? Porque tu não sabe, né? E eu fui pensando. E fui pensando. E cada vez que eu olhava, quanto mais eu olhava pra você, e te achava, te buscava e entrava, mais eu tinha vontade de comprar e de adquirir. Na verdade, sabe? E tu foi me encantando. Na verdade, tu me encantou com esses teus projetos, com essa ideia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar que as pessoas pintavam emborrachado, né? Isso eu já ouvi falar. Inclusive, já tinha visto colegas, amigas minhas, que faziam e pintavam. Eu achava até interessante aquilo. Eu até me pensava, será que eu consigo pintar nesse emborrachado? Chegava a pensar, né? Mas eu, nesse curvinho que era esse método, realmente, eu nunca tinha ouvido falar. Então, isso aí me encantou muito. Assim, muito interessante, né? Tu pintar tapetes, pintar caminho de mesa, sabe? Tu fazer um jogo americano. Sei lá, em muitas... Assim, milhares de coisas que daria pra fazer, como você ia mostrando, né? E isso me encantou. Encantou mesmo. E fez, assim, pensar e me atirar. Eu acho que eu comprei o curso, acho que no último dos últimos momentos, né? Aquela vez que eu comprei. Eu acho que era a última badalada, assim, eu comprei. E aí, quando você comprou, adquiriu, aí você começou a aplicar o método, né? Porque você não tinha experiência ainda. Você pintava a óleo, que é totalmente diferente. O medo de pegar essa tinta de tecido e não saber fazer nada com ela, né? Porque as tintas mudam muito, né? Tudo muda, é diferente, o material, tudo, né? Por mais que tu tenha uma noção de pintar óleo. Uma noção. Eu tinha uma noção, né, de pintar. Mas eu não tinha... Nem imaginava como é que era com tinta de tecido, porque eu nunca tinha pintado. Nem um pano. Nunca tinha nem comprado uma tinta de tecido. E aí, como que foi que eu voltei? O máximo que eu fazia era aquela... Aplicar o método. Foi muito interessante, porque eu logo corri atrás desse... Aonde eu vou encontrar o porvim, né? Primeira coisa. Porque eu tive que ter esse material. Pois as tintas, elas são mais fáceis de tu encontrar, né? Aqui na minha cidade, elas não têm a maior, né? Mas aquelas pequenininhas, tu encontra em vários lugares. Enfim. Mas e o Hugo vinha? Aonde que eu vou achar, né? Eu disse, meu Deus, aonde? Aí eu fui de novo para a internet, né? Pesquisar e procurar. Daí eu achei, perto da minha cidade aqui. E comecei a comprar. Já sou clientona lá, né? Vou buscar e... Vim para casa com o teu material. Agora eu tenho que aprender a aplicar, né? Então, foi um... Como é que é? Foi um desafio após o outro, né? E eu fui indo até eu conseguir começar o trabalho, né? Mas, graças a Deus, não foi difícil, sabe? Porque eu estava com muita vontade. Eu acho que a vontade é o mais importante. Tu tem que querer as coisas. Você quer. É, se tu quer, tu consegue. E eu queria. Porque eu queria, porque eu queria fazer. Eu me apaixonei, eu vou fazer. Eu tenho que botar. Eu tenho que conseguir, né? E não achei dificuldade até de achar, porque eu tinha medo. Era mais disso, né? Porque aí tu tem que buscar para mais longe, né? Que nem você mesmo falava, que aí na sua cidade encontrava. Daí a gente tinha que fazer pedido. Sempre demora mais. E eu queria achar mais perto. Mas, graças a Deus, não tem. Tem todas as cores onde eu compro. E é maravilhoso. Claro, né? Estamos aí, né? Estou mostrando, colocando e esperando sempre a tua ajuda. E esse é o importante também desse curso. Porque eu não comprei um simplesmente curso normal. Como a gente compra por aí, principalmente internet, né? Compre um curso e tu tem que se virar, né? É. E o que você oferece não é. Você está junto com a gente. Você está nos ajudando. Qualquer coisa que a gente precisa, você está disponível para nos ajudar. E isso é uma diferença. É o teu diferencial que eu digo no teu curso. Eu aconselho quem quiser um dia adquirir. Porque só ter a professora dando aquele suporte que você dá para a gente, isso não tem preço. O curso é barato perto, sabe? Porque quando eu te falei, eu fiz um curso para mim uma vez por semana. Ia lá, fazia, mas depois eu tinha que esperar lá aquela outra semana para me tirar as dúvidas daquilo. Eu trazia para casa, eu quebrava a cabeça, né? Voltava lá para daí fazer mais umas pinceladas, sabe? Então, aquilo, quanto tempo demorava para mim conseguir sair daquele pedacinho, né? E hoje não, com esse curso não. A gente começa e logo vem resultado. Porque se a gente está com dificuldade, você está aí para nos ajudar. Tanto a mim, minhas colégicas, eu acho que todas estão sentindo a mesma coisa que eu. Se sentindo bem confortável mesmo e bem atendida, né? Assim, você está sempre disposta a nos ajudar e empurrando nós para ir atrás. Vamos que vai dar certo, né? Isso mesmo. E vai dar certo, já está dando. Já está dando, né? Isso que você falou é muito interessante, do curso presencial e do online. E se você não pegou a pincelada, se você não entendeu, você volta o vídeo e assiste de novo. Porque pintar, eu falo muito isso em algumas aulas no YouTube, que você fazer um curso de pintura, nunca que a professora vai pegar na sua mão e vai te mostrar a pincelada. É sempre olhando, observando. E a internet, a câmera, a filmagem, ela possibilita tudo isso. Você perceber a mistura de cor, né? Ali, eu sempre aproximo a câmera para mostrar como misturou, como pincelou. Que isso, às vezes, num curso presencial, você perde. Às vezes, você está conversando, você não viu como é que a professora pincelou. Mas no online, não. Você percebe, não viu, volta a fita e vê de novo, né? Como diz. Volta lá e faz de novo, né? Isso que é o gostoso também, né? Tu poder voltar lá naquele pontinho. Ai, não entendi. Vou lá e volto, né? Isso é muito gostoso, porque daí tu está sempre voltando e aprendendo. Volta e faz, volta e faz. Isso aí faz com que a gente pegue a segurança também e aprende mais rápido. É isso mesmo. Rosane, e você está comercializando essas peças que você está fazendo? Nós estamos, eu estou agora com a oportunidade, estou muito feliz, que aqui na nossa cidade, né? A gente tem um local para as artesãs mostrar os seus trabalhos. E eu estou indo todos os sábados, pela manhã, mostrar os meus trabalhos. Esses que eu já estou fazendo, que eu estou aprendendo, que estou fazendo, que eu tenho as peças prontas. Eu estou levando, nós temos um local lá que a gente coloca tudo. E estou gostando muito disso, porque é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o que a gente faz. A artesã precisa ter um lugar para que ela possa mostrar. E aqui na nossa cidade nós temos essa oportunidade. E eu estou muito feliz com isso. Estou feliz mesmo de poder mostrar o que eu estou aprendendo, o meu novo, né? Isso, para mim, é novo, né? E eu estou muito feliz, até, inclusive, uma pessoa que estava lá, que era uma das colegas que eu digo, né? Que ela estava expondo, ela veio e falou assim para mim, tu sabe que tu está tão feliz com o teu trabalho que tu está botando, e as peças estão tão bonitas, que quando você fala, você deixa a gente com a segurança e tu faz a gente se encantar. Então, eu fiquei muito feliz daquilo que ela me disse, sabe? Porque a gente tem várias, assim, que estão expondo. Daí a gente visita uma estante das outras, né? Até quando, depois que a gente coloca tudo, a gente faz uma visita nas colegas. Todas nós vamos e visitamos cada uma para ver o trabalho delas, né? E aí a gente faz aquela experiência de também conhecer o trabalho delas, que elas conheciam da gente, dando força uma para a outra. Eu acho muito bonito isso. E aí nessas trocas que a gente faz, eu falo do meu trabalho para elas também, né? E aí uma delas me disse isso, sabe? Que o que mais encantou ela foi a minha alegria que eu coloco no mostrar para as pessoas. Que sinal que eu estou muito feliz, realmente, e que meus trabalhos estão muito bonitos. E isso eu decidi... Legal, contando. Fiquei muito feliz de ouvir, porque é importante para a gente, né? Sim. Escutar isso aí, né? E realmente é o que eu estou sentindo. Então, o que eu senti é que eu mostrei também, consigo colocar o meu sentimento. Quando eu falo isso, para mim foi muito importante. Porque quando tu vem uma cliente para ver o teu trabalho, quando tu fala com a cliente, né? Tu tem que encantar ela, né? Mostrar e encantar, né? Para que ela também, além dela achar bonito, ela se encante, né? E goste de conversar contigo. E quando ela falou aquilo, eu fiquei feliz porque eu acho... Eu senti que eu consegui colocar. Isso eu fiquei muito feliz de ver. Então, esse momento que a gente está tendo ali, para mim, está sendo muito importante. É onde eu estou levando o meu trabalho. Porque é o que eu quero mostrar para as pessoas que eu estou fazendo. Ô, Rosane, e você tem alguma peça aí para mim ver? Tenho. Eu tenho aqui. Essa aqui eu estou... Deixa eu ver. Ó. Ah, o bem lindo. Isso. Você me deu? Assim. Ótimo. Ai, que lindo, Rosane. Olha, está muito bonito. É sério, está muito bonito. Tem sombra. Os contornos, os detalhes estão lindos, delicados. Muito bonito. E esse aqui é o meu jogo de banheiro. Esse é a tampa, né? Eu até coloquei ele no grupo. Acho que você viu, né? Ah, esse eu vi. O jogo de banheiro lindo. Esse eu fiz também, né? Esse aqui é o lixinho de carro. O lixinho de carro. Olha que coisa mais linda, Rosane. Amei. Esse azul, eu adoro azul. E eu pensei, eu vou fazer dessa cor, né? Ficou lindo. Você fez todo pintado, né? Todo pintado. Eu ainda não fiz com o tecido ainda. Mas tá lindo. Eu fiz com o pintado mesmo, né? Daí eu tenho... Eu fiz esse também, né? Esse fiz assim mais... Ah, que chique. Mais preto. Eu fiz um preto, todo preto também, diferente aqui. Esse eu vendi. Que eu tinha feito, eu vendi. Eu fiz esse aqui da galinha. Que graça. Que lindo. Esse é tecido. Você colocou tecido. Esse sim. Eu fiz exatamente como tava ali. Como tava. Cursinho, ó. Eu não fiz aquele jogo todo. Eu fiz ele diferente, menor. Que lindo, Rosane. Esse aí você já expôs lá na feira. Pus também. Na feira. Também. Adoraram esse aqui. Eu tô muito feliz, sabe? Eu quero te agradecer muito, sabe? Porque você trouxe de volta pra mim uma coisa diferente. Porque eu adoro. Eu até fiz esse... Onde eu estou aqui é um cantinho que eu fiz pra mim. Eu tenho... Ótelinha, esse eu. Sim. Eu botei um sustinho. Eu botei com a mesa. Aqui eu tô no meu cantinho. Aqui eu botei uma luz mais forte. E eu venho pra cá e aqui eu esqueço das coisas. Quando eu termino, eu fecho a porta. Ninguém mexe nas minhas coisas. Tá aqui quietinho, secando. Ninguém mexe nada. Depois eu entro de novo pra cá e eu tô me sentindo, assim, muito feliz. Você trouxe de volta uma coisa em mim que tava faltando. Que era a vontade de trabalhar. Essa vontade de colocar. Porque eu gosto de pintar. Eu sempre quis pintar. Eu adoro isso. Isso tem uma coisa em mim, assim, que eu busquei isso. Eu quero te dizer que eu sou muito grata, assim, por você ter te conhecido. Gostei muito. E sinto, assim, muita vontade com você. Parece que a gente se conhecia há tempo. Porque eu acho que a gente tem a mesma... Mesma vontade. Mesmo gosto. Que é a pintura. Eu acho que é isso que faz as pessoas se aproximarem, né? Quando nunca se conhece e quando elas se conhecem, se elas têm as mesmas vontades, as mesmas afinidades. Parece que tu já conheceu a pessoa há tempo. Assim eu sinto com você. Quero te agradecer muito. Tô muito feliz com esse curso. Adorei. Quero continuar. Enquanto tiver mais, eu quero continuar fazendo. Porque eu quero cada vez mais. Eu adoro a pintura. Eu tenho, assim, realmente paixão pela pintura.